Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou Liane do canal Diu Tudo, nem fazer parte dessa família você também. Hoje eu vou ensinar pra vocês a como reaproveitar, ou aproveitar no feijão velho. Esse feijão aqui, gente, ó, feijão é duro e preto. Pode ver, molinho e clarinho, ó. Entendeu? Vou ensinar pra vocês a aproveitar o feijão que vocês têm em casa aí, que vocês acham que não vai servir pra nada, gente. Bora lá comigo fazer? Então, gente, hoje nós vamos clarear feijão. É, esse feijão aqui feio, ó, escuro. Eu escolhi aqui um quilo de feijão e vou estar cobrindo ele de água. Agora, nós já vou mostrar pra vocês. Vocês já viram como tá caro o feijão, né, gente? Então, tem que aproveitar. Esse feijão aqui já faz um tempo que tá aqui e eu vou estar aproveitando ele, porque tá difícil, né, gente? Então, eu vou estar cobrindo ele de água, ó. Cobre de água. Aqui, gente, eu vou estar colocando mais ou menos três colheres de sopa de vinagre branco. Aqui eu vou estar pondo de álcool. Aí vocês podem estar colocando o que vocês tiverem aí, tá, meus amores? Ó, tem madre. E o pulo do gato, gente, uma colher aqui, ó, de sopa rasa de bicarbonato. O bicarbonato não clareia a roupa, gente? Então, vai clarear o teu feijão velho também, gente. Então, aqui eu vou deixar, vou cobrir ele com pano. Vou deixar ele por oito horas de molho. Aí eu mostro pra vocês, tá, meus amores? Até. Então, gente, eu voltei com o meu feijão. Dá pra perceber, né, como ele clareou, né? Vou pôr o antes e o depois pra vocês verem. Eu deixei aqui, gente, não foi só oito horas, não. Deixei umas quinze horas de molho. Agora eu vou estar pondo aqui na panela. Vou pôr na panela de pressão, gente. Cobrir de água. Eu deixei ele de molho, vocês precisavam de ver. É que eu não gravei. Mas a cor da água. Aqui, sai de um feijão assim. Vou cobrir de água. Eu coloquei dois litros de água. Essa panela aqui é de quatro litros e meio. Mas, como o feijão inchou, chegou até aqui embaixo dessa bordinha. Pra você ver. Embaixo dessa bolinha aqui, ó. É o limite. Agora eu vou tampar a panela, pôr no fogão. Esperar pegar pressão. Porque a água tá fria, né? Contar. De dez a quinze minutos, desligar pra ver como é que fica e mostrar pra vocês. Tá, meus amores? Quanto vale a pena fazer isso? Então, gente, ó. Eu deixei lá. Não chegou a vinte minutos. Ó como que ele ficou. Então, vocês viram, né? Eu deixei de molho. Com o bicarbonato e o vinagre branco. Depois eu... Dei umas... Mais ou menos umas dez lavadas, gente. Mas eu não deixei só oito horas, não. Passou de doze horas, tá? E... Aí vocês viram, né? Eu cobri com dois litros de água. Pegou pressão. Não levou nem vinte minutos. Essa beleza. Então, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de dona de casa, né? Porque hoje em dia, né, gente? As coisas estão tão difíceis. E cada dia pior. Dá pra vocês aproveitar o feijão que vocês têm lá. Esquecido no armário. Antes que caro, um xin, né, gente? Então, meus amores, ó. Fiquem em casa ainda. Fiquem com Deus. Beijos. Até o próximo. Até a próxima dica, tá? Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.